E fala aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Renan do canal Crash Front E cara, hoje eu tô jogando com um squad aí, manda salve aí rapaziada Só um manda salve? Oi Então é isso aí, tô jogando de controle total, beleza? Vou mostrar aqui sensibilidade aí, tudo sem, como vocês estão vendo E controle total, beleza? Então vamos lá, começar o partido Enquanto eu tô começando aqui, eu vou explicar pra vocês Qual é a diferença de controle total pra padrão e precisa em mira Cara, controle total, a mira branca, ela não gruda e nem você mirando Aquela mira branca é da tela, aquela que fica aqui no meio, é a mira branca E a diferença do padrão, as duas grudam, a mira branca e você mirando Precisa em mira, a mira branca não gruda, já você mirando A mira branca gruda, quer dizer, a mira branca gruda Já você mirando, não gruda, beleza? Então vou comprar aqui A G18, beleza? Vou comprar a G18 Então vamos lá Ó, tem cara aqui já, meu parceiro Já tem cara aqui, eita, já tô tomando aqui já Tem uma posição Já derrubei um Já derrubei dois Derrubei dois Tô indo aí, tô indo aí Boa! Eita! Rapaz, vocês virariam Como que eu dou capa assim, mano? O capa, mano É o seguinte, eu desço sempre a mira alta Como eu sempre falo, mano Mira alta Que ele pressionou em atirar Já deu capa, mano Aqui a gente Aqui eu não subo a mira, mano O botão de atirar a gente não sobe Aqui é só pressionar O botão de atirar que dá capa, beleza? Então vamos lá Agora tô jogando de formas, mano Forma seguinte Mirar, admirar Mirar, admirar Pra você treinar a mira, beleza? Então vamos lá, ó Tem cara bem ali, subindo ali Opa Tem cara aqui também Cuidado desse daqui Tem cara ruxando aqui, ó Eita! Dei capa de mira branca, mano Eita! Dei capa de mira branca, velho Dei capa de mira branca Só tem uma lá no meu luto Só tem uma lá no meu luto Ó, já vi o cara ali, já Tem cara corta não, né? Só tem a cara no meu luto Tem cara aqui, tem cara aqui Eita! Eita! Mano, que que é isso? Eita! Então vou comprar aqui Vou comprar aqui agora A MP40 Rapaz, mano Vocês viram, mano? Sempre deixa a mira alta Mano, é isso aí que eu tô falando, mano Vocês treinam, tipo assim Quem quiser conjogar no conteúdo total, mano Vocês treinam de famas também Ruxa de famas Ruxa qualquer arma, mano Porque como a mira não tá grudando É melhor, entendeu? Tem cara bem ali, hein? Isso, Fernanda me salva na mesma hora Tem tempo, mas o cara... O que é isso, gente? Tem 10 caras que são vindo da Fernanda O que é isso que tá na mão do pitbull? Tudo bem, um? Um cabão Dois cabos Dois cabos Só falta mais dois Só falta mais dois, hein? Acabou minha munição Falta mais um, hein, rapaziada Mais um, hein? Cadê? Aquele aqui Ah, mano Quase que eu mito, mano Mano, por causa de um Ah, não, velho Por causa de macho foi boa Foi boa, velho Foi boa Mano, por causa de um, mano Por causa de um, não Ah, não, velho Olha isso aí, mano Só capa, mano Só capa Então não deu pra comprar colete Não deu pra comprar... É, não deu pra comprar colete Acho que acabou o ouro, né? Rapaziada A movimentação também, mano Vocês tendem a movimentação, mano Movimentação essencial Pra quem joga de controle total, mano Qualquer mira Tem que ter movimentação, mano Se você jogar paradão Você mirando paradão, velho Você vai tomar, mano Já vi cara aqui, já Ó Já deitei Dá pra ajudar, dá pra ajudar Ah, não dei capa nesse cara aqui Acho que tá bom Ó Me ajuda aqui, me ajuda Deitei lá de cima Aonde que tá o outro Que tá me tirando Tem mais ali? Não sei Tem, tem Salvou Salvou teu que? Cuidado Ah, tá viado Calma, calma Vou ter que dar a volta, mano Se eu for pro mesmo lado que você Eu vou morrer Será que vai dar pra ajudar? Não É do outro lado Tá vindo aqui em mim Já foi dois Eita Eu já comprei já, mano Valeu Levei dez Eita Ó, tô com oito de gelo Alguém quer gelo? Tô com oito de gelo E é isso aí, rapaziada Será que é boiazão? Será que é boiazão? Vamos ver Tentar levar de... Ah, não Isso aqui eu pensei que era dia dezoito Mas não é não Já vou jogar gelo na frente Já vou ruxar Passeio Acho que o carinho vai subir, hein Não, já te falo Mas igual ele falou É, cara aqui, ó Já derrubei um Finalizou, hein Dei capa, dei capa Dei capa, dei capa Me ajuda, me ajuda Dei capa naquele caralhinha Vem capa Ah, finalizou, é cor, relânea Ah, obrigada Ah, ninguém me salva, aí, ó Salva, gente Salva, gente Salva, gente Morre Eu salvando aí Mano, não faça isso que eu fiz, hein Eu salvando parado, mano Não fazem isso, hein, rapaziada Ó Eita, já foi E é isso aí, rapaziada Então, o vídeo vai ficando por aqui Um abraço a todo mundo E é isso aí, mano Valeu Fiquem com Deus E foi Eita Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus